Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. A eleição para prefeito é domingo, dia 15 de novembro, mas o que se discute com a antecipação de dois anos é a eleição para presidente da república, que vai ser apenas em 2022. É sobre este assunto que nós vamos tratar a partir de agora, e eu gostaria que você deixasse no canal seu gostei, se inscrevesse e ativasse as notificações do sino, tá bom? Tony Rodrigues, Além da Notícia. O Brasil mantém a sua tradição de falar de política com uma antecedência sempre considerável. O tempo todo se fala de política e os projetos de governo, eles são geralmente abandonados no meio do caminho. O que se fala agora é sobre a reunião entre o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e o apresentador de televisão Luciano Huck, para tratar exatamente sobre a disputa presidencial. Todos sabemos que o Luciano Huck alimenta a ideia de um dia ser presidente da república e os dois conversam sobre a formação de uma chapa que tenha Moro e Huck e que possa contar ainda com outras duas lideranças que se projetam nacionalmente, no caso, o governador de São Paulo, João Dória, e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Na verdade, o Sérgio Moro é que está à frente de todo esse diálogo. O seu objetivo, claro, é ser candidato em 2022. A partir daí, ele pretende formar uma chapa com uma candidatura vice. Os outros dois seriam apoiadores e poderiam disputar as vagas respectivas para o Senado em seus estados. E ele tem sido crítico em relação ao governo Bolsonaro, o ex-ministro Sérgio Moro, utilizando-se todo o tempo a seu favor das redes sociais, dos espaços que dispõe na imprensa para fazer ponderações quando ou não questionado pela mídia ou por interlocutores bem próximos. Ele percebe, portanto, uma espécie de lacuna no campo presidencial. A oposição ao governo, portanto, se articula ainda com essa antecedência e conta também com outros espectros políticos. O caso de Lula e Ciro Gomes, que já antecipam o processo, tratando sobre a possibilidade do lançamento de uma chapa que envolva os dois. Lula seria vice de Ciro Gomes, numa tentativa de repetir aqui no Brasil a campanha vitoriosa de Fernandes e Cristina Kirchner, que aconteceu recentemente na Argentina. O ex-ministro Sérgio Moro, voltando a ele, classifica como vergonhosa a ação governamental do presidente Bolsonaro e, principalmente, essa mais recente, no tocante ao caso da vacina contra esse problema da pandemia. O presidente, segundo ele, tratou como se fosse uma vitória à morte de um voluntário que não morreu, diga-se de passagem, em função de questões relacionadas com essa problemática da pandemia. E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tinha mandado suspender os testes com a vacina, a Coronavac, sem atestar antes se o caso da morte do rapaz, da vítima, tinha a ver exatamente com o assunto. E não tinha, de acordo com o Instituto Butantan, de acordo com os responsáveis, as autoridades médicas e científicas responsáveis pelos testes com a vacina. E o que dizer do presidente Bolsonaro? O que dizer do presidente Bolsonaro é que, apesar do seu governo, ele vem colecionando não apenas adversários, muito mais do que adversários, e acho até que bem mais do que durante a sua atuação como deputado, quando ele tinha um adversário potencial, que era a esquerda. E também o PT, onde ele fazia críticas ferrenhas, tanto ao bloco de esquerda quanto ao PT em particular. Hoje ele cria inimizades em todos os campos políticos, muitas delas gratuitas, inclusive no próprio partido pelo qual ele foi eleito, com as próprias lideranças que o ajudaram a se eleger, com pessoas que já passaram pelo seu governo. E são inimizades gratuitas, não apenas adversidades políticas, outras por razões da própria política, e eu acho que, no momento da eleição, e isso já começa imediatamente após o pleito de 15 de novembro, independente do segundo turno em algumas capitais, mas essa articulação vai tratar exatamente sobre isso. Adversários ou inimigos? Moro, Dória e Mandetta eram seus aliados até pouco tempo. Hoje são seus adversários. Apenas Luciano Huck se manteve crítico na campanha presidencial de 2018, embora a gente não pudesse dizer que ele era propriamente um adversário do presidente, como também a gente não pode atestar que ele tem a liderança suficiente para impactar numa campanha presidencial. O fato é que a coisa vai se agravando politicamente na medida em que se aproxima o processo eleitoral de 2022. E o presidente da República poderá acolher muito mais do que plantou. Isso politicamente. Nós estamos fazendo uma avaliação política. É importante que se diga. Não diz respeito ao governo do presidente Jair Bolsonaro, que, diga-se de passagem, é bem avaliado pela população, sobre a maneira no tocante às ajudas que foram concedidas aos mais pobres, aos mais necessitados, durante o período da pandemia. E a gente também, isso no aspecto administrativo, no aspecto político, é claro, muitos já conhecem o nosso posicionamento da luta do presidente contra o isolamento e contra os prefeitos municipais, muitos dos quais estão sendo hoje bem avaliados, disputando a reeleição com chances de serem eleitos, apesar do isolamento que foi determinado, na grande maioria, por eles. Outros casos, pelos governadores, mas não pelo presidente da República. E foi esse exatamente o motivo pelo qual ele se afastou do ministro Luiz Henrique Mandetta, porque o presidente defendia o isolamento vertical. O Mandetta defendia o isolamento social, que é o que, de fato, está sendo praticado nos estados, em todos os estados e municípios, a maioria deles pelos prefeitos, alguns estados com decretos governamentais, mas sempre com decretos governamentais. Os prefeitos acompanham. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.